Falando ainda em problemas, gente, olha só, alguns enfeites natalinos, em especial as fitas de luzes de LED que foram colocadas na Praça Ramstabit como parte da decoração natalina, gente, foram furtadas, olha isso. Acompanhe a reportagem do Israel Espíndola. A Prefeitura de Três Lagoas começou em novembro a decorar a Praça Ramstabit para o Natal de 2023. Enfeites e arranjos estão sendo instalados para alegrar as noites no mês de dezembro. Mas a decoração que está programada para ser inaugurada na próxima semana foi alvo de bandidos. Algumas fitas com luz de LED foram furtadas, como explica Lidiane Ferreira, diretora da Secretaria de Turismo de Três Lagoas. Infelizmente a gente pensa com tanto carinho, com tanto planejamento para que tudo saia perfeito, mas a gente é alvo de vandalismo. Então houve sim alguns furtos de fios de iluminação, houve depredação na Praça Ramstabit. E por conta da onda de furto, as fitas de LEDs que servem para o enfeite de Natal, que a Prefeitura Municipal teve que colocar dois guardas para fazer a segurança aqui na Praça Ramstabit desde o dia 13 de novembro. Durante o dia, por conta da grande movimentação na área central, dificilmente alguém irá furtar ou depredar as decorações. Mas à noite, é grande a movimentação de andarilhos e usuários de drogas. Dois vigias fazem a segurança no local para que no dia 29 de novembro, as luzes e as decorações possam ser inauguradas, como pontua a diretora de turismo. E a gente tenta amenizar essa situação lá na Praça Ramstabit hoje. Está com vigia em troca de turno para que não fique sozinho, porque a gente pretende inaugurar no dia 29 e acender as luzes ao mesmo tempo em toda a cidade. Então a gente conta com o auxílio da nossa população. Se ver alguém mexendo nas decorações, porque elas são acessíveis, está no tronco da árvore, está baixo, é porque é para toda a população, é para nós. É para que a nossa cidade fique mais bonita, mais atrativa. Então houve sim alguns episódios, mas já foram resolvidos e esperamos que agora ocorra tudo na mais perfeita tranquilidade.